O governador Raimundo Colombo esteve em Blumenau nesta terça-feira para a entrega de recursos e lançamentos de editais de licitação. A nossa intenção é fazer uma apresentação de todas as ações que estão em curso, de uma série de soluções que nós estamos adotando, fazendo assinatura de convênios com as diversas prefeituras e também entregando aqui uma série de veículos que vão reforçar bastante a atividade de segurança pública em Blumenau. Das 125 viaturas destinadas às forças de segurança no Vale do Itajaí, 97 foram entregues para a Polícia Militar, 23 para a Polícia Civil, dois carros para o Instituto Geral de Perícias e três para o Corpo de Bombeiros. Vamos entregar viaturas em 11 regiões policiais militares do Estado de Santa Catarina e vamos então receber os equipamentos também, equipamento de proteção individual por bombeiro militar, vamos receber o kit policial para as nossas Polícias Militares Civil, vamos entregar, estamos comprando, já compramos, está no prazo de entrega, 10 mil kits policiais, nenhum policial militar, nenhum policial civil deixará de ter o seu kit policial em Santa Catarina. O governador anunciou a retomada da obra no DIC da Fortaleza. O aditivo para concluir a estrutura é de 900 mil reais. É mais uma vez que a gente está aqui junto com a sociedade organizada de Blumenau esperando esse recurso para que conclua o PI5 e que a gente possa ficar realmente livre de enchente e de enxurradas. O contrato do Badesc assinado com a Prefeitura de Blumenau para o financiamento de 20 milhões permitirá investimentos em obras de mobilidade urbana. Uma iniciativa positiva do Governo do Estado em que garante um financiamento para os municípios, cujo juro é subsidiado pelo Governo do Estado. Isso é uma forma de os municípios terem uma capacidade de investimento mais acelerada. Nós de Blumenau vamos contratar 20 milhões de reais em obras de pavimentação, em obras de infraestrutura de mobilidade. O Governador do Estado aproveitou a visita para anunciar o edital que destina 8,3 milhões de reais para a construção de uma escola de ensino médio no bairro Itopavazinha e autorizou ainda o edital para o prolongamento da Via Express, a SC-108. São previstos investimentos na orte de 200 milhões de reais financiados pelo Banco do Brasil. A soma de recursos do Pacto por Santa Catarina chega a 9,4 bilhões. Nós temos 10 bilhões de reais em obras e nós até agora só podemos investir 800 mil, dá 8%. Então agora é pisar no acelerador para que todas essas obras andem rapidamente. A visita do Governador Raimundo Colombo contou com a presença de secretários de Estado, deputados, representantes de entidades de classe, prefeitos e vereadores da região. A relação entre os poderes tem que continuar. As disputas eleitorais são naturais, as diferenças partidárias são naturais, agora a relação entre os poderes também é natural. Por isso hoje, enquanto presidente do Poder Legislativo da cidade de Blumenau, nada mais natural do que estar aqui hoje acompanhando a presença e a visita oficial do Governador do Estado de Santa Catarina.